Bom dia, Léo, bom dia a você que está aqui na Universidade Positiva e também nos acompanhando pelo Facebook. Eu sou Murilo Prestes e a gente continua com as entrevistas aqui na Mostra de Profissões 2016. Eu sou a Ana Maier, seja bem-vindo ao nosso estúdio de TV e aqui a gente tem um convidado muito especial, o Reitor José Pio Martins. Bom dia, Reitor, seja bem-vindo ao nosso estúdio. Bom dia a todos. Então, para começar esse bate-papo, eu queria que o senhor comentasse com a gente o que todos esses estudantes que estão visitando a Universidade podem esperar da Universidade Positiva. Pois é, a Mostra tem pelo menos dois objetivos principais. O primeiro é mostrar para essa comunidade de estudantes, estudantes que daqui a pouco estarão em curso superior, mostrar a universidade, mostrar os cursos, a infraestrutura de cada curso, mostrar o que é cada uma das profissões dos cursos que nós temos aqui e esse é o primeiro grande objetivo. O segundo é ajudar esses estudantes, em geral saídos de ensino médio agora, portanto muitos jovens, e que tem que tomar uma decisão crucial que pode interferir em toda a sua vida, que é a escolha da profissão. O curso superior é por definição profissionalizante e escolher uma profissão aos 17, 18 anos é um desafio relativamente pesado e que envolve os pais, os familiares, os amigos. Portanto, a Mostra de Profissões não é só para estudante, é para pais, para familiares que acabam dando palpite na escolha da profissão. Porque o estudante, na verdade, analisa sua vocação e analisa a perspectiva da profissão em termos de trabalho, de realização social. A Mostra é isso, é uma oportunidade para a instituição mostrar os cursos e para o estudante poder escolher melhor. Legal, professor. Eu vou pedir para você falar também um pouquinho, nós estamos com a Mostra aqui hoje no campus Ecoville, mas a UP também tem outros campos espalhados pela cidade, por exemplo, tem o na Usório, tem o nas Mercês, que é especializado. Pedir para o professor contar um pouquinho sobre esses outros campos da UP também, que abrange diversos cursos diferentes aí, para quem tem dúvida na escolha da profissão. Aqui no campus sede, nós já tivemos várias Mostras de Profissão e nós aprendemos com os erros, com os defeitos, com os problemas, mas o campus sede, que é aqui, é o campus que tem toda a estrutura, toda a infraestrutura e é o campus base. Então, nós fizemos modificações a partir de estudos do pessoal do marketing a respeito de como fazer essa Mostra de Profissões. E agora nós temos esse desafio que você acabou de colocar. É um desafio porque nós temos vários tipos de unidades. Temos, por exemplo, as unidades do Centro Tecnológico, na SIC, na Auer, no Batel e também na Praça Osório. Na Praça Osório, dado que é um prédio muito maior, um prédio de 12 andares, então lá nós temos os cursos superiores de tecnologia, os tecnólogos, temos cursos de graduação e pós-graduação lá do Censo. Então, um desafio que se impõe é exatamente este, como fazer uma Mostra de Profissões que mostre a Universidade, seus laboratórios, seus cursos e que seja capaz também de mostrar as unidades. Porque muitos dos alunos irão estudar nas unidades. Unidades que pretendemos melhorar e expandir com o passar do tempo. E esse é um desafio. Nós vamos aprender esse ano porque é o primeiro ano em que a Praça Osório está completamente lotada. Os alunos da Praça Osório de graduação e pós-graduação hoje compõem um conjunto maior do que muitas faculdades. São mais de 4 mil alunos. E esse é um ponto, como levar uma Mostra de Profissões para lá e usando aquele tipo de estrutura que está adaptada para aqueles cursos que há lá. Mas nós precisamos mostrar o campo sério porque para quem vai escolher uma profissão, sobretudo bacharelado e licenciatura, tem que olhar os laboratórios aqui. Porque são os laboratórios básicos desses cursos. Então a gente agradece a presença do reitor aqui no nosso estúdio e agradece a companhia de vocês aí no Facebook também. E a gente continua o dia todo aqui na UP mostrando tudo o que acontece para você. Mais informações você encontra também no www.up.edu.br. Até depois. Até daqui a pouco. Obrigada.